Hoje eu tô aqui no Parque Municipal do Atalaia, curtindo a beleza aqui desse lugar e tô aproveitando para falar um pouquinho desse carro aqui. Esse carro aqui é o antigo 5X Sport 2024, eu dei como parte de pagamento nesse carro aqui um Fiat Pulse Impetus, modelo Impetus, que é o top da gama do motor 1.0. O Pulse tem um motor 1.0 de 130 cavalos com etanol, 125 na gasolina, 20,4 kg de torque. Esse aqui tem um motor 1.5 de 150 cavalos no etanol, 147 na gasolina, o torque dele é de 21,4, é exatamente um quilo a mais do que o Pulse. O Pulse Impetus tem os faróis em LED, esse não. O Pulse tem sensor dianteiro, esse não. O Pulse tem sensor de saída de faixa e correção, esse não. O Pulse tem sensor de colisão frontal acima de 60 quilômetros, esse não. O Pulse tem retrovisor fotocrômico interno, esse não. Você tem que mexer uma alavanquinha e vai ficar fotocrômico também. O Pulse tem carregador de celular para indução, esse não. O Pulse tem tilt down, tilt down é quando você passa ré o retrovisor direito, dá uma quebradinha para baixo para que você não raspe a roda no meio fio, isso não tem. O Pulse tem borboletas atrás do volante para você passar marcha, que chama de pedal shift, isso não tem. Eu não sei para que pedal shift, nem Rubinho Baio Reykjalli, nem Felipe Massa se deram bem com isso. Bom, isso são as coisas que o... caramba, ainda voltei dinheiro. Como é que você pega um carro tão completo como o Pulse e troca nesse aqui? Bom, esse carro tem freio a disco nas quatro rodas, o Pulse não. Tem uns boy aí do YouTube aí que anda dizendo que freio a tambor na traseira é a mesma coisa que freio a disco. 55 anos de volante, ó. Não é não, meu amigo, não é não. O porta-mala do Pulse também é maior do que esse aqui, o porta-mala do Pulse é 30 litros maior. Esse carro aqui tem um entre-eixos maior, que é 2,63, conta 2,53 do Pulse. Já falei do freio a disco nas quatro rodas, enquanto o Pulse é a tambor. Outra coisa que faz uma diferença tremenda é a suspensão independente na traseira. Isso faz uma diferença que você não faz ideia. Só quem dirigiu o Pulse dois anos e está dirigindo esse agora mais recentemente, sabe a diferença. É gritante. Esse carro aqui te dá um conforto, uma segurança danada. O Pulse tem quatro airbags e a Fiat tenta me convencer que estou protegido com quatro airbags. Esse aqui tem seis, seis airbags. Esse carro tem banco elétrico. Aí fez toda a diferença aí, banco elétrico, banco do motorista elétrico. Eu tive problema seríssimo com o Pulse, quanto à posição do banco. Parece que o freio, o acelerador é muito lá embaixo, é para frente do que devia. Se você ficar na posição confortável, que você deve segurar o volante com os braços levemente flexíveis assim, você não alcança os pedais. Para você alcançar os pedais com segurança, você tem que dirigir em cima do volante. Não tem regulagem no banco do Pulse que me agradou. Eu não consegui achar. Olha que eu já tive mais de 20 carros ao longo da minha vida. Nunca achei um carro de posição tão difícil de dirigir quanto o Pulse. Fiz uma viagem de Macaé para Ouro Preto. Cheguei lá com o pescoço duro. Tive que abreviar a volta, porque não aguentava mais. No dia seguinte quase desmaiei de tentador. Esse aqui sentou a sua posição. Ele tem essas três regulagens. Uma delas vai servir para você. Principalmente aqui na lombar. Enfim. A direção do Pulse é meia boba também. A direção desse carro aqui é uma maravilha. Te dá segurança total. O que mais que eu ia falar? Agora tem uma coisa, meu amigo. Se seu negócio é consumo de combustível, o Pulse dá um banho de 10 a 0 nesse aqui. Esse aqui é um posto ambulante. O Pulse segundo em metro faz 14,6 km litro na estrada, mas eu já fiz 16. Esse aqui segundo em metro faz 11,5, mas eu não consegui nem 11 até agora. Se bem que eu estou com quase 900 km. Eu peguei dia 18 de dezembro agora. O Pulse ia fazer dois anos ainda em janeiro. O motor do Pulse é o melhor motor 1.0 de 3 cilindros que existe no mercado. Pode acreditar nisso. É super esperto, super econômico. Agora esse aqui é um baita motor, muito bom também. Mas economia não é o caso desse aqui não. Agora se você quer conforto. Principalmente na parte interna dele, conforto ao dirigir, segurança ao dirigir e ficar feliz ao volante, é esse aqui. Esse aqui é o carro do coração. O Pulse já é mais o carro da cabeça, né? Porque ele é realmente econômico. Motor muito bom. Desperto o suficiente para você viajar tranquilo. Esse aqui também com motor 1.5 turbo de 4 cilindros. Anda bem, mas, repito, bebe demais da conta. Mas eu estou feliz. Você pode olhar nas redes sociais aí. E quem tem um Tigo está babando. Inclusive eu. Valeu. Não sei se drone tem nada a ver com carro, mas quem gosta de drone gosta de carro também, não é isso? Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Tigo. 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 Obrigado.